Ele levanta cedo todos os dias, volta tarde e muitas vezes você já está dormindo. Tanta dedicação e empenho tem um motivo especial, cuidar de você. Dia 14 de agosto, declare seu amor por ele, seu pai. O AutoCentro Maninho Peneus tem o presente ideal que seu pai vai gostar. Serviço de geometria, balanceamento, freios, troca de óleo e tudo isso com atendimento personalizado. Venha fazer uma revisão nos itens de segurança e confira a grande variedade em pneus linha automotiva e para caminhão. AutoCentro Maninho Peneus Feliz dia dos pais! AutoCentro Maninho Peneus